Eu não sei se já aconteceu com vocês Conhecerem alguém, andarem na conversa E não se lembrarem de quanto tempo passou E parecer que já se conhecem a uma vida inteira Eu sinto o fome Foi assim com ela E comigo também Parece que a gente se conhece De uma outra vida Não lhe vou deixar escapar Ela disse que se rirem vão é pá bandidos Eu disse eu vou tentar o não é garantido O teu sim na situação é tão encarecido E se não for amor então é parecido Baixinha, rabuda, tranquila, mó type Leandro Lopes, 41, mó size Mó paz, mó paz, Netflix, mó vibe C-Rock, mó ice, dinheiro, mó life O show é teu Desde que não caias do palco, bebo a vontade Desde que não saias do salto Curta onda, desde que não caias do barco Como eu estou, hoje tu desmeias no quarto Sou teu fã, mesmo que eu não fosse franco Está claro na minha cara, Air Force Brancos Contigo é vacation, voo para Lanzarote E violinos a tocar, Pavarotti A tua companhia opera O nosso momento é clássico Estás no meu organismo tipo cólera Mas eu não quero cura, é básico Escutei os bilhetes do teu show sozinho Só para ouvir o que a senhora diz Antes que eu me queira casar Qual é o teu primeiro nome? Senhora Muniz Eu sou teu fã número um Na fila da frente Fã número um Chamei-lhe 41, ela não percebeu Eu disse, 41 é o meu número Eu sou teu fã número um Na fila da frente Fã número um Chamei-lhe 41, ela não percebeu Eu disse, 41 é o meu número Hoje é corpo no corpo Pele na pele, boca na boca A gente se encaixa como fosse Lego Eu senti na pele como é ficar cego Por alguém Gata demais, gostosa e sensual O jeito que você me olha Assumo que eu nunca vi nada igual Você tão sensual As outras tão sem sal O primeiro passo A gente se beija até perder o compasso Cê sabe que eu não sou o seu ex-cabaço Você me encanta em traço Eu trouxe gramas de massa Quando tu fuma, ama, dá a massa Tento ser o melhor sempre no que faço Sou artista, sou o Picasso Minha bebê brilha como um astro Cê sabe que não vale a pena Tem solução, nosso caso Amor não tem porquê problema Não vai haver fracasso Eu vivo brigando com o meu dilema Eu vivo brigando com o meu dilema Cê sabe que somos falhos Agora é tua cena O seu espetáculo Eu sou teu fã número um Na fila da frente Fã número um Chamei-lhe 41 Ela não percebeu Eu disse 41 é o meu número Eu sou teu fã número um Na fila da frente Fã número um Chamei-lhe 41 Ela não percebeu Eu disse 41 é o meu número